Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast do Dr. Judô, sobre saúde, bem-estar e, claro, artes marciais. Hoje eu quero falar sobre algo que realmente me chamou a atenção recentemente. Como médico e administrador de uma clínica, eu sei o quanto a organização é crucial. E como faixa preta em Judô, eu também entendo a importância de uma gestão eficaz em esportes de combate. É por isso que quando me deparei com o sistema Fuji da NJ Associados, eu simplesmente tinha que compartilhar com vocês. O que me impressionou inicialmente no Fuji é a sua interface intuitiva e fácil de usar. Você pode fazer tudo diretamente do seu smartphone, o que é genial. Mas o que realmente me fez parar e prestar atenção é a versatilidade do sistema. Não é apenas para instrutores de artes marciais ou donos de academias. Professores de educação física, projetos sociais esportivos e até mesmo conselhos regionais de educação física podem se beneficiar dele. Ele tem uma gama completa de recursos, desde o cadastro de alunos até o acompanhamento em tempo real do progresso de cada um. E a equipe por trás disso é excepcional. O CEO, Altair Araújo Sensei, é um sétimo dan em Judô e tem uma formação sólida em educação física e marketing. Sua parceira, Rosemary Domingues Vargas, é psicóloga e também faz cha-preta em Judô. Eles realmente pensaram em tudo. Então, se você é como eu, um profissional que valoriza a eficiência e a organização, você precisa dar uma olhada no Fuji. Este sistema não é apenas uma ferramenta de gestão, ele é uma ferramenta que te capacita a ser o dono do seu próprio destino, seja na clínica ou no tatame. Eu realmente acredito que a NJ e Associados estão no caminho certo para revolucionar a forma como gerenciamos nossas práticas e nossas paixões. Se inscreva nos canais da NJ, Youtube, Facebook e Instagram. Faça um teste gratuito agora mesmo.